Hoje o procurador e coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, participou de uma palestra em Presidente Prudente. Ele destacou a importância do envolvimento da sociedade em ações contra a corrupção. Um discurso voltado para o fortalecimento da sociedade e das instituições. Foi esse o tom da palestra do procurador da República, Deltan Dallagnol. Ele deu ênfase ao trabalho de envolvimento de vários setores da sociedade, como a União das Entidades de Presidente Prudente, organizadora do evento, para estimular a luta contra a corrupção. O procurador ganhou notoriedade por coordenar a Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Às vésperas das eleições, criticou o financiamento de campanhas eleitorais pelas elites e defendeu reformas no sistema político. Nós observamos que hoje boa parte do dinheiro desviado pela corrupção tem dois destinos, basicamente. O primeiro destino é o bolso dos envolvidos e o segundo destino é o financiamento de cara às campanhas eleitorais. As pessoas, às vezes, perdem a noção do quanto é grave essa segunda destinação, que é o financiamento de campanhas. O que acontece é que não é que o brasileiro escolhe o corrupto. O que acontece é o inverso, é que existe uma espécie de seleção natural em que os mais fortes prevalecem e os mais fortes são os corruptos. Porque campanhas caríssimas, turbinadas a propinas, fazem qualquer candidato parecer um anjo. Com os escândalos de corrupção, principalmente os que envolvem as denúncias de desvios de dinheiro na Petrobras, o procurador afirmou que operações, como a Lava Jato, são fundamentais para mudar o cenário de impunidade. Também destacou a importância do envolvimento da população em campanhas contra a corrupção e no voto consciente. E essa campanha, que está no site unidoscontracorrupção.org.br, incentiva todo brasileiro a votar de acordo com a sua preferência ideológica, mas em candidatos que atendam três requisitos básicos. Primeiro, passado limpo. Segundo, compromisso com a democracia. E, em terceiro lugar, apoiem um grande pacote anticorrupção, desenvolvido por mais de 200 especialistas e que ataca a corrupção em 12 frentes diferentes. Então, para quem quiser se cadastrar no site, anota aí o endereço www.unidoscontracorrupção.org.br.